Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícias, Rádio Brasil. Estou aqui onde já foi o banco do Brasil, né? E por hoje veio até a perícia aqui e esse local já é a quinta vez que as pessoas vêm e acabam furtando materiais do local, né? Estou até aqui com o morador ao próximo aqui e vamos ver o que ele vai poder falar conosco, né? Boa tarde pra você, tudo bem? Bem. Como você chama? Renato. Renato, pode relatar pra nós aí o motivo, o que vem acontecendo aqui, consequentemente? Não é só de dia que isso acontece aqui não, já é de noite que acontece. Já pularam da minha casa também, já pularam pra mexer lá dentro lá. Certo, pode falar. Tem lá atrás, lá atrás no fundo tá com todas essas fracas aí, tudo tirado, entendendo? Então eles estão assim, não tem parada. Então assim, eu já chamei as multas polícia, entendendo? Já chamei, já pedi pra eles ver essa aí, já liguei pra guarda civil, a guarda civil não tem atitude. Até mandei pros vereadores pra ter uma atitude, entendendo? Certo. Isso, tem parada e tipo assim, dá medo eles pular de novo lá em casa e o que aconteceu com a minha família. Certo. Então assim, eu quero que eles tomem uma atitude, de eles tomarem pra falar assim, fechar esse local, eu tenho um policiamento passando mais aqui, nesse local. É. Dá medo pra mim, né? Pra você ver se isso acontece. E quantas vezes realmente foi relatado aí que você sabe, por você, quantas vezes já foram feito roubo aqui? Já é quinze vezes. Quinze vezes? Quinze vezes. Achei que era cinco vezes. Não. Quinze vezes já foram roubados aqui. Já foram roubados, já fieção, já roubou, até extintor, já roubou, tanto tem lá dentro, tem coisa tudo estourada já. E qual é o horário realmente que chega a acontecer esse fato aí? Período da manhã, que é já seis horas da manhã, entendendo? E a noite já é oito às nove horas e depois dez horas. Dez horas. Mas quinze vezes. Então a polícia teve que vir quinze vezes pra cá também? Já chamei umas cinco vezes a polícia aqui. Certo. Entendendo? Não tem parada, não tem motivo, não tem horário pra eles, eles sempre, até de madrugada, quatro horas da manhã, eles estão fazendo isso. É, e realmente hoje observei placas dessa daqui lá na frente da delegacia, no carrinho, né? Isso. Tá, e aqui já foi o antigo banco do Brasil, na rua 15 de novembro, que número? Próximo ao número aqui. Número? Oito e cinquenta e nove. Tá aí o registro aqui pelo portal SB Notícia e você vai acompanhar, poder acompanhar mais detalhes também no portal, né? Em relação a isso daí. Esteve presente aqui, ó, a perícia, a polícia militar presente aqui também. E aqui estamos registrando também o local, né? Que já foi roubado 15 vezes, sabe o que é? Um, dois, três, quatro, cinco e por aí se perde, né? E geralmente, a madrugada acontece isso também, ou não? Também a madrugada acontece, é de quatro horas da manhã, já cinco horas da manhã, eles vêm com o carrinho que compra aqui, vêm e tiram. E sim, com o carrinho também, eles também vêm. E aí, então, um carro vermelho, um carro vermelho, param do lado assim e soldam essas pessoas e vêm roubando aqui, aqui dentro. Essas placas aí que estão sendo furtadas, né? Fora isso, fiações. E o local também está pra ser vendido aqui, né? Então, fica o registro aqui pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil e obrigado aí, tá? De nada, imagina! Aqui na área central de Santa Bárbara do Oeste, 15 vezes teve furto sem ser banco, né? Imagina se fosse banco, então. Sem ser o banco pra atender a população, foi roubado 15 vezes o local aqui. Então, fica o registro aqui pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil, Cláudio Mariano para Jornalismo da Brasil.